Glória! Aleluia! Glória! Oh! Aleluia! Você só ouve falar Mas nunca aconteceu contigo Milagro aconteceu com muitos Mas nunca aconteceu contigo Já se enganou A família te desprezou Mas o Deus de milagre Está presente aqui Tem cheiro de milagre no recinto Tem cheiro de promessas e cumprindo Tem cheiro de vidro, cheiro de missão Tem cheiro de vitória pra caminhar Tem cheiro de milagre no recinto Milagre não se explica como o vento E tem que tentar explicar Vai fazer o seu tempo Tem que dizer que era o que vai caminhar por lá O milagre que Deus vai realizar É ele te falar Pode desconfiar Tem milagre acontecendo lá na tua casa E tem milagre acontecendo na tua família Tem milagre acontecendo na sua faculdade E a fé que Deus vai fazer ao te dar Pai a dia que Deus vai realizar Vai fazer a felicidade que o fundo te dá O peixe vem o desencarna É o final de dinheiro Ele vai tirar a entupidade É o que eu digo Ao ir te dar pelo grande trabalho Amém. Amém. Amém.